E aí, chamas, chamas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jeff Seuss e tô aqui para o vídeo diferente hoje Onde vou reagir ao Happy Memórias Raize Sazaki Kaneki Tokyo Go Tributo 20 MD Beats Do canal MD Beats Pedido por vocês Bora reagir isso aí Eu acredito que ele que pediu isso aqui Então vamos lá Lembrando que é vídeo novo todo dia aqui 10 horas da manhã Tem domingo também É, do canal MD Beats Vamos ver isso aqui Bias Memória, memória Lembra-se, memória Vamos lá Quem editou Olha o Black Vamos ver aqui Oh, casa sempre tem um, né Mulheres Olha, olha Vermelho Hum, tocou no peito Lembranças e recordações Momentos que um dia eu vivi Perdidas eu sei Mas lá fora ainda sinto que alguém ainda espera por mim Talvez seja só imaginação Talvez preencher essa mente vazia Ou será que é a força da percepção fazendo valer a vontade que sempre me guia Hoje luto contra mim mesmo tentando manter minha lucidez Você não sabe como é conviver com o monstro e se perguntar se mesmo o que foi que você fez É o que é de tudo isso é saber que você precisa do monstro pra poder lutar É o som, não foi vai Ele canta bem com o Rungi Ele canta bem o Rungi O que é de tudo isso é que eu sou Falsas memórias em minha mente Você plantou Ah, isso aí é certo Mas em Sazaki morreu Canegui retornou Vou brincar com minha mente Mexer com minhas lembranças Todos irão pagar Usar Mas agora estou de volta E nada mais importa Eu só preciso restaurar Minhas memórias Revelam quem eu sou Metade humano e metade gol As correntes que me prendem se decepou Que... Não vou ensinar nada Eu acho que isso não é verdade Eu estou... Eu estou morrendo com vocês que... As correntes que me prendem se decepou Nem sempre assim Eu perdi o que é o resto de som O resto de som Eu lutei contra o monstro dentro de mim Não venci, mas juro que tentei até o fim O desejo dessa carne quer me dominar Meu eu interior me diz pra fome se assinar Me afogo no desejo que a carne me concedia Em direção ao abismo Me torno que eu mais temia Sou fraco de seus seres Mas não preciso de ti, não vou permitir outra vez fazer o que me entender por mim E eu sei, preciso do poder, preciso dessa força Mas Kaneki não preciso de você, meu esquadrão, sozinho vou defender Não importa se eu morrer, meu dever é como membro da CCG Você precisa do meu poder, Ryzen Você precisa de mim, para recuperar suas Memórias revelam quem eu sou Metade humana e metade gol As correntes que me prendem se descipor E de um controle tu mostro que se libertou Caraca, velho Ele simplesmente foi introduzindo o personagem ali no meio da música Sem contar pra gente o que que é O cara surgiu com o nariz assim, do nada, com a arma Que merda, que merda não, que que é isso, que que é isso, assim, eu gostei Gente, ó, isso aqui não é um rap, isso aqui é um pop Bem cantado, por exemplo, eu acredito que ele gravou primeiro a voz e depois gravou o instrumento Às vezes não casa muito bem, mas isso aí resolve Ele canta bem, é um monstro da talento Aí vamos fazer uma associação, acho que ele faz igual o Beat que... eu não sei o nome do rapaz lá Que muda assim na hora que estiver precisando Aí liberta e tem uma dupla personalidade Mas parece que a luta, às vezes o rapaz no anime tá lutando de acordo com a poesia explicou Tá lutando contra ele, ele mesmo sempre Às vezes tá lutando contra o inimigo Aí ele invoca, é tipo o que invoca o inimigo Invoca o monstro dentro dele pra vencer o inimigo Achei a história muito interessante Mas o Beat embaixo assim, a melodia embaixo É muito bonita, poderia ter adequado mais Achei legal, parece que às vezes no meio da música assim A voz dele não tá muito... não é que não tá em sincronia É que às vezes não bate, entendeu? Não sei se vocês notaram, não bate às vezes Rap da memória, né? Lembrou que tipo assim, às vezes ele tinha uma vida passada e lembrou Muito obrigado pela audiência de vocês Lembrando aqui que vídeo novo todo dia, 10 horas Estamos aí ó, há bastante tempo Estou gostando muito da inscrição de vocês Continua se inscrevendo aí porque ajuda Ajuda pra caramba Só curtida também Muito obrigado pela audiência de vocês Falou e até mais